Olá meu povo, ótima segunda-feira! Olha só, de volta com o show de ofertas. Falar pra vocês aqui da Royal Prestige. Meu amigo, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro e agora. O telefone WhatsApp tá aí embaixo. É só você te chamar e se cadastrar pra uma entrevista de emprego. Emprego pra ganhar muito bem, pra você construir o futuro da sua vida. É uma empresa multinacional americana. E ela está no Brasil e oferecendo vagas pra todas as cidades da região do leste de Minas Gerais. Aliás, pra toda Minas Gerais. Não é só aqui não, tá? Lojas em todas as principais cidades. Ipatinga, Valadares, Caratinga, Toflotone, Nanuco, Manuco, tudo quanto é lugar. Chame agora nesse WhatsApp e agende a sua entrevista. É a chance de ganhar dinheiro. Estamos recrutando funcionários pra essa mega empresa que vai te pagar um salário excepcional. Você não pode perder. O programa de hoje tem o oferecimento deles. Padaria de Lourdes, olha só. Produtos deliciosos que vão à mesa da sua casa. Pesinhos fresquinhos feitos a cada 15 minutos. Pão, bolacha, biscoito, rosca, bumbum, tudo. Olha, inclusive o delicioso sanduíche ponta tu. Padaria de Lourdes agora mais bonita, moderna, né? Olha, lugar amplo, olha. Tem que estar bonito, né, Manu? Padaria de Lourdes. Essa sim você pode confiar. Higienicamente feitos. Produtos deliciosos pra sua família. Padaria de Lourdes oferece hoje as ofertas do programa TVK. Roda pra mim, produção. 100 e variedades. Tudo em cama, mesa e banho. Cobre leite, toalha, tapete, jogo de lençol e uma infinidade de produtos que vão deixar sua casa com verdadeiro requinte. As melhores marcas com produto de qualidade pelo menor preço, você encontra aqui. Atendemos todo o leste e nordeste de Minas Gerais com pronta entrega. PN Variedades. Mais conforto, mais beleza pra sua casa. Avenida Engenheiro Roberto Lassans, Vila Isa Valadares. Mais ofertas pra vocês. Eu falo da Osaka. A sua concessionária Toyota de Teoflotone região. Eu e ela, Tamires de novo, não é isso? Olá, Tênide, tudo bem? Então, novidades aí pra esse final de semana, final de mês, né? Final de mês, promoção de montão. Ó, de montão. Vamos começar com o primeiro carro que eu tenho, é um Etios. Isso, eu meto o Sedan na versão Platinum, que é a versão mais completa, já com câmera de ré. Esse carro tá aí pra gente a 52 mil. 52 mil, 16, 17, já é o ano dele, tá bem novo. Depois eu tenho uma Hilux. Isso, uma Hilux SRX, que é a versão mais completa, por 150 mil. 150 mil é diesel no caso, essa versão, né? Diesel, exatamente. Muito bem, 4x4. Agora eu tenho um Corolla, som de consumo. Consumo, é um pouco de VNL. Pode. Um Corolla X aí, que é o cheio, né? O mais vendido da categoria, é você. Pra quanto? Esse carro tá 75 mil. Muito bem. Se você for atendido por ela, vai saber... Vem cá, Tati, agora. Fica aqui. Toda vez que terminar o bloco, a Tati tem que vir. Vem aqui, anda, vem aqui. Vem rapidinho. Tati, sucesso. Vem aqui. Tem que vir. Tati, a Tati, essas são as meninas sucesso da Osaka. Vão ser muito bem atendidas por elas. Estão aqui, né, Tati? Vem, vem. Você também. Convido o pessoal de casa, vem. Pessoal, aguardamos vocês aqui. Será um prazer atender vocês, tá? Aí, agora vamos lá. O telefone da loja tem o código de L33 e o número é... 353600000. E o seu WhatsApp? 339-8723-2866. É isso aí. Então vamos lá, segue com as ofertas. Ei, pensa num lugar onde você encontra peças de todas as marcas para a sua moto, uma infinidade de acessórios com estoque gigantesco de peças, pneus, capacetes, tudo, mas tudo mesmo, um lugar onde os preços são os melhores da cidade. Pensou num lugar especial assim? Pensou Moto Mais, Avenida Alberto Laender, bairro São Diogo, Teófilo Otoni. Telefone 333529-5859. Arçocan. Aqui você encontra máquinas, agrícolas, compressores, motobombas, ferramentas elétricas e mecânicas, equipamentos de solda e muito mais. Concertos e manutenção em máquinas e motores a combustão e elétrico. Arçocan, a loja mais completa da cidade. Marechal Deodoro 953, Centro Valadares. 3275-9201. E o show de ofertas continua e eu falo aqui da Honda Motoball. E aí, Du, tudo bem? Tudo jóia, beleza? Tem novidades pra vocês daqui a pouquinho. Além das novidades das motos, tem mais novidades. E a primeira, vamos começar com a 125, é isso? Isso, vamos manter essa linha Scooter, né? Essa novidade agora pra nossa região. Moto que chegou a custar 10.600, hoje 9.300 reais. 9.300 reais. Lembrando que é automática, é só acelerar e frear. Linda ela. Depois eu tenho ali uma 150. Isso, a SH150 é uma moto mais completa já. Essa moto já vem com ABS de série, computador de bordo. Hoje 13.100. 13.100. E por fim nós temos a famosa PCX. No caso, nesse caso... Ah, não, é a 300. Isso, é a SH300. Essa moto já é um luxo, toda completa. Hoje 23.590. E observação, nesse modelo de moto, emplacamento total grátis. E olha só a grande novidade. Agora você pode pagar em até 36 vezes no cartão, é isso? Até em 36 vezes no seu cartão. Traga o cartão, a gente passa na máquina, faz a simulação na hora. São as melhores taxas possíveis. Olha só. E é claro, né? Você vai sair com a moto e ela não fica alienada. Exatamente. A moto não tem alienação, você pode vender ela no outro dia se precisar. Que espetáculo. Ligue agora, eu tenho mais informações com o Du, código de área 33. No 2101-3366. Ou pelo celular, WhatsApp. Isso. No 999-62-0518. É isso aí. Obrigado você, Edu. Eu que agradeço. Sucesso e bons negócios. Obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. O Dia das Crianças está chegando e a Uai Brasil está prontinha para fazer a festa dos seus pequenos. Só aqui você encontra a maior variedade de brinquedos com preços imbatíveis. Passele suas compras nos cartões. Uai Brasil, Dia das Crianças, é aqui. Afinal, ninguém tem tanta variedade com preço tão baixo. Avenida Getúlio Vargas, Centro, Teófilo, Otoni. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui na atual Volkswagen. E aí, tudo bem com você, Mauro? Tudo jóia, Kenneth. Vamos lá para as ofertas de hoje. Primeiro carro que eu tenho que estar no Jetta. Carro usado, né? Jetta 2.0 TSI, gente. Turbo, com teto solar. R$ 67.900. R$ 67.900. Depois eu tenho o quê? Nós temos um Gol Rally, único dono. Foi tirado zero quilômetro aqui, único dono, por R$ 41.900. R$ 41.900. Esse preço tem contra a proposta à vista, né? É, com certeza. Depois eu tenho um Voyage. Nós temos um Voyage Comfort Line completão de tudo. Novíssimo, novíssimo, por R$ 38.900. R$ 38.900. Quer ver só baratinho? Aquilo é um Fiesta, é isso? Isso, é um Fiesta 1.6. Também completão, 2012, por R$ 26.900. R$ 26.900. Ligue agora para o Mauro, código de L33. É, 2101-8000. Ou pelo celular, WhatsApp. 991-19-7064. E faça a sua conta à proposta. Com certeza. Obrigado você, Mauro. Bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. Vidraceiro do Norte, 50 anos dedicados ao Leste Mineiro. Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação. Clientes e colaboradores. 50 anos de história. Pessoal, estou de volta. E como vocês sabem, quando eu volto, é para trazer promoção para vocês aqui no Tomás Acessórios. E começando por hoje, ponteiras de aço, alumínio e inox, todas com 15% de desconto. Isso filme tintado ou profissional a partir de R$ 89. A multimídia com espelhamento de todos os aplicativos do seu celular, por apenas R$ 700. O retrovisor interno com câmera, por R$ 290. Alarme Booster, R$ 200. E alarme Positron, R$ 270. Bom, essas são as ofertas e eu fico por aqui aguardando vocês. Tomar os acessórios em dois endereços e também no nosso site. Tenha uma ótima semana e fiquem com Deus. Lugar de moto, o lugar onde você encontra o maior estoque de pneus para motocicletas. Pneus esportivos, pneus cross, off-road, pneus para motos populares de todas as marcas e modelos. Com preços e condições de pagamento jamais vistos. Lugar de moto, este é o lugar. No final da Avenida Brasil 4.640 Valadares. Telefone 3022-1500 e 98811-1500. Eu continuo com mais ofertas, eu falo da HG Multimarcas. Tudo bem? Toma aí, com várias ofertas aí. Isso, e o primeiro que eu tenho está ali, é uma Grand Cherokee isso? Grand Cherokee 2013 a diesel, gente. 6 cilindros de carro, espetacular, único proprietário, por apenas R$ 126.000. R$ 126.000. Depois eu tenho um Honda... Honda Civic 2014, automático, carro espetacular. Venham conferir, ok? R$ 64.900. R$ 64.900. Depois o Honda City. Honda City com 39 mil quilômetros rodados, automático, único proprietário, ok? Por apenas R$ 51.990, querido. E tem chorumela nisso ainda, né, meu? É aí. Aqui eu tenho um Siena. Siena LX 2010, gente. Carro muito novo, ok? Por apenas, essa semana, R$ 21.990. R$ 21.990. Isso. Tem financiamento e aceita o seu carro usado na troca. Sujeita a avaliação. O último carro que eu tenho, qual que é? Ford K 2018 aí, gente. Por apenas R$ 35.990. R$ 35.990. E temos mais oportunidades aqui. Venham conhecer nossa loja. Outros modelos de carro. Ligue agora. O código de R33. R$ 3203-9779. Agora o WhatsApp dele, que é também celular, claro. R$ 33-999-496-002. Muito obrigado a você. Obrigado, Kennedy. Pela sua situação. Um abraço. Vamos lá, segue com as ofertas. União Tecnodiesel. Serviço de regulagem, bombas e injetoras. Bicos e centrais eletrônicas para veículos a diesel de médio e grande porte. Concertos em geradores e máquinas agrícolas. Remapeamento com ganho de potência do motor e mais economia. União Tecnodiesel. Nosso maior legado. A honestidade e a garantia de melhor serviço. Rua Francisco Caetano Pimentel Valadares. Três dois sete oito zero oito nove nove. Pacífico Motos. O centro automotivo da sua moto. Uma linha completa de acessórios e peças originais ou paralelas com o maior estoque da região. Vendemos atacado e varejo. Pacífico Motos. Em dois endereços. Rua Sete de Setembro, perto do Democrata. E Rua Benjamin Constant, 648 Centro Valadares. Telefone 3272-5572. É final do programa TVK que teve oferecimento deles, Colégio Castelo Neves Barros, com matrículas abertas para o ano de 2020. É. Você quando pensa em falar de ensino, você não precisa ir longe. Você imagina, Colégio Castelo Neves Barros, uma mega estrutura dessa aí, proporcionando o melhor conforto, qualidade de ensino para o seu filho. Se você quer um futuro para o seu filho, você tem que pensar agora, tá? Se você quer um futuro bom para o seu filho, é imprescindível que você tenha um bom começo. E é agora. Colégio Castelo Neves Barros, com matrículas abertas. Que ofereceu hoje as ofertas do programa TVK. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o Deus maravilhoso que me abençoe, abençoe você também. Beijo no coração. Ótima noite e até amanhã.